O japonês é do meio ambiente, vai corrigir tanto que nós a boca também, fló Minha na hora, enviou-se no banco Troco de fogo, abri, troca de humor Black and tea, baby, depois de a passada, baby Abre a sua fase, gente Pode me chamar de mulher, com a mão da internet Mas comigo não vou pé, corre de inveja do set Vivo como se do lugar acabasse hoje Tomo chapar, como se fosse, eu tinha uma noite Brincadeira, monstra, baby, eu tô velha Sua na minha conta, tá chovendo o pé Me diga a roupa, fala que hoje é O cara do dia, rico, reverente Brincadeira, monstra, baby, eu tô velha Com a mão da minha conta, tá chovendo o pé Me diga a roupa